Fala meu povo lindo, tudo bom com vocês? E aí? Gente, continuem aqui no nosso vestido. Esse vídeo aqui é um vídeo preparatório pra gente começar a diminuir o nosso, pra fazer a parte do quadril, sabe? Eu já tô quase na altura que eu quero que o vestido fique pro quadril. E agora, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu terminei o primeiro novelo da minha linha. Sim, acabamos o primeiro novelo de charme dos quatro. Eu já tô com o segundo, próximo que tá aqui na minha mão. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Sabe quantos centímetros eu consegui com um novelo, fazendo no meu tamanho, tá, ó? Eu vejo mais ou menos uns 42, 44, por aí assim, 40, 42. Olha só, tô colocando minha régua aqui no zero. E 26 centímetros de comprimento. Lembrando que esse vestido, que é essa parte aqui, ele tá com 106 de largura, tá? Não são 106 pontos, são 106 centímetros de largura. Eu trabalhei até esse momento, gente, com agulha 3,5. Aí eu criei vergonha na cara e dinheiro no bolso. E fui fazer uma viagenzinha, fui com a minha mãe, que como vocês sabem, ela sofreu a crescente, aquele negócio todo. E eu acabei tendo que ir com ela novamente hoje pra buscar o óculos dela, né? Que tinha quebrado, eu tive que trocar o óculos dela. E eu fui numa loja que vendi agulha pra crochê. Criei vergonha e comprei a agulha 3 milímetros. Gente, eu acho que não sei se dá pra vocês verem o preço, mas eu paguei R$3,90. Aí dá pra vocês verem agora, tá vendo? R$3,90 numa agulha de cabo emborrachado. Eu já usei agulha desse tipo, com esse cabo emborrachado? Não, nunca. Mas foi a agulha 3 que eu encontrei. Eu acabei comprando a agulha 3, a R$2,50 e uma agulha número 8. Por quê? Porque eu quero fazer umas coisas com fio de malha. Inclusive, eu tô pensando até em fabricar fio de malha, olha. Essa é a minha agulha número 3 milímetros. Eu paguei R$3,90 nela. Eu comprei R$3,90 nela. R$3,90 na R$2,50 e R$3,90 na de 8 milímetros, tá? E a partir de agora, eu vou... Claro, a minha linha, esqueci de dizer pra vocês, olha. A minha linha não deu pra terminar a carreira. Eu vou emendar o fio, no novo, terminar a carreira. E a partir dessa carreira agora, na próxima carreira, na carreira depois daqui, eu vou trabalhar com a agulha número 3. Por que eu vou trabalhar com a agulha número 3? Porque eu quero acenturar um pouco a minha peça. Tem duas formas de você acenturar uma peça de crochê. Uma, fazendo diminuições em ponto folha. Distribui em diminuições. E a outra é você mudando a agulha. Eu tenho uma agulha... Eu tava trabalhando com a agulha número 3,5. 3 milímetros e meio, né? E vou mudar pra uma agulha número 3. Isso vai fazer uma diminuição? De certa forma, vai. Eu vou ter os pontos mais ajustados. Os pontos vão ficar um pouco mais perto um do outro. Vai ficar um pouco mais fechado. Mais justo, né? Vamos dizer assim. E vai fazer com que a minha peça diminua a medida largura. Vai diminuir a altura? Eu espero que não. Mas pode acontecer. Essa é uma forma de você diminuir sem precisar fazer ponto folha. Sem precisar tirar ponto nenhum. E depois pra fazer a parte de cima do colete. Pra quem tem o corpo ampulheta. Que é aquele que tem o quadril. E o busto com a mesma medida. E a cintura bem fina no centro. Que é o meu caso. A gente sofre porque ajustar a cintura. Aí as vezes fica apertado pra passar no busto. Ou quando é uma peça que dá pra vestir por baixo. Fica apertado no quadril. E por aí vai. Então, dessa forma. Sem... E depois sem ter problema tudo pra aumentar novamente. Você tem que fazer os aumentos. No mesmo ponto onde você fez as diminuições. Pra rodar pra mesma quantidade. Pra passar daquela quantidade. E você trocando a agulha por uma agulha mais fina. Não vai ter esse problema. Eu fiz uma pequena continha aqui. O seguinte. Eu fiz 26 centímetros com um novelo. Se eu fizer a minha conta mais ou menos. De que o outro novelo. Confia em Deus. Tem o mesmo tante de linha desse daqui. Não teve nenhuma mudança. Ele não é mais magro. É porque ele é bem gordo. Eu tô apertando aqui. Olha. Ele não tá afundando muito. Esse novelo é bem gordo. Eu acho que ele não vai ter muita diferença de fio do outro. De quantidade de fio do outro. Ele vai dar mais 26. Então, eu já vou ter 46 centímetros de comprimento. Provavelmente... Não. 46 não. 6 mais 6, 12. Vai. 1, 2 mais 2, 4, 5. 5, 5. 56 centímetros. Vai estar mais ou menos na altura do busto. Do ar. Hã? Mais ou menos. Vai estar mais ou menos assim. Vai estar mais ou menos na altura da cintura. Depende muito do comprimento. Eu acho que vai estar perto da cintura. Um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra baixo. Lembrando que, gente, isso aqui, com o tempo, esse negócio vai ficar pesado, tá? Já tá pesando na mão pra fazer. Com o tempo, ele vai continuar pesado. E a festa vai tender a crescer. Quanto por passo você for ficando vestida. Tá? Lembra de ser o que você estiver fazendo. Esse é o começo. Eu começo esse vestido, essa parte aqui. Eu vou abrir o novelo. Já vi aqui no centro. Identifiquei aqui no centro a alcinha do fio que eu vou puxar pra não brisar rasgar, tirar do plástico. Evita muito sujar a linha e tudo mais. E assim, vou terminar essa carreira com a 3,5. Carreira próxima eu já vou fazer com a número 3, tá? E é isso, meu povo. Vamos lá. Esse é o primeiro pedacinho do... É o primeiro vídeo de como ajustar o crochê. Quem quiser fazer diminuição, eu vou explicar. Vou fazer um vídeo explicando a segunda opção de fazer diminuições. Eu vou começar a diminuir logo agora porque eu quero que ele fique mais ou menos ajustado no quadril. Eu não quero que ele fique muito justo no quadril pra cintura. Tá no ponto de fazer as minhas diminuições. Pela medição que eu fiz, né? E é isso. Tá ficando assim, ó. Olha como que tá ficando lindo. Você... Ah, uma coisa que me perguntaram no Insta. Olha só. Realmente, gente, ele vai ficar parecendo um... Um ficou, olha. Aqui no detalhe, eu já vou mostrar bem de pertinho o ponto pra vocês. Olha, tá vendo aqui, ó. Ele lembra muito o ponto meia em tricô. Tá ficando muito bonito o vestido. A diferença é visível. E é isso, meu povo. Vamos lá. Próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Ainda, próximo vídeo de amanhã eu vou mostrar como que faz a opção de fazer diminuições. Vou mostrar como que tá ficando. Trabalhando com a agulha 3. E vou mostrar também como que faz a diminuição com ponto folha. Tá bom? É isso. Vamos lá. E o próximo vídeo já vai ser a gente terminando esse segundo vídeo. Segundo novelo. Que vem na semana que vem. Vai ser terminando esse segundo novelo. Com a Fianne Deus chegando na parte da cava. Só um detalhe. Pra chegar na parte da cava, eu preciso que você vá lá no nosso blog. Pegue o link que tá lá. Lá tem vários... Tem o molde pra todos os tamanhos. Do 36 ao 56. E você baixa o molde do seu tamanho. Ou então copia esse molde. Lá tem explicado tudo certinho. Com medidas em centímetros. Tudo bem feitinho. De uma busa. Que é... A gente só vai precisar dele no molde. Só metade da parte do top. Da parte do colete. A cintura pra cima. Eu vou fazer um vídeo explicando de como que a gente vai fazer. Tudo bonitinho. Que pasta a gente vai precisar. E você vai precisar dele pra gente fazer a parte da cava e da manga. Tá bom? Então é isso. Fica ligadinho. Que no próximo vídeo a gente vai aprender muitas coisas novas. Tá só começando. Ah, eu quero também agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal. Deixar do like. E pedir. Se você não é inscrito no canal. Por favor, se inscreve. Esse vídeo é importante pra quem tá aprendendo. Ele serve bastante pra essa e pra outras peças. É um vídeo voltado pra quem tá aprendendo crochê. Tá bom? Vamos lá. Separem suas agulhas. E a dica é. Se você... Ah, outra coisa. Pô, esquecem disso. Se você tá querendo, nesse momento que a sua peça fique mais lá. Porque você não tem... Tem a cintura um pouco mais avantajada. A parte um pouco mais avantajada. Você pode trocar. Tá fazendo com a 3? Vai fazer com a 3,5. Porque aí a sua peça vai enlarguecer. Essa é a minha dica. Extra. Tá? Muito obrigada pelo seu carinho. Pela sua atenção. Fica com Deus. Fica com a gente aqui também, né? Tem muitos outros vídeos aqui no canal. E vamos fazer crochê. Beijo grande. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau. Tchau.